Jornal Vozativa.com, dever de informar. Na última sexta-feira, 27 de maio, aconteceu o início de mais uma parceria em ouro preto da distribuidora de bebidas Caneco Beer. O restaurante Deguste iniciou uma nova fase, agora com funcionamento, às sextas e sábados à noite, com música ao vivo. E o seu já tradicional ambiente aconchegante, com atendimento de primeira. E para brindar esse momento, foram lançados mais dois produtos da Caneco Beer. O Chop e a Long Neck da Eco Beer. Ao som de Carol Lobo e banda, os presentes puderam apreciar os produtos Eco Beer. Uma exclusividade da Caneco Beer em toda a região. A Caneco Beer está localizada na rua Passa 10, número 6, bairro São Cristóvão. Ligue e conheça a nossa linha de produtos. Jornalvozativa.com Dever de informar. A casa na rua Passa 10, número 5, bairro São Cristóvão. ?..